Antônio Filosa, o presidente da Stellantis, Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, apresentou na semana passada mais ou menos os mesmos números que Pablo Dissi no ano passado, quando era presidente da Volkswagen na América do Sul. Ambos provam que no Brasil faz mais sentido o motor a etanol do que o elétrico, porque o carro a gasolina em cada quilômetro rodado emite 60 gramas de CO2 de óxido de carbono. O carro etanol menos da metade, apenas 26 gramas de CO2 do poço à roda, como dizem. E o elétrico um pouco menos no Brasil que o etanol, 21 gramas. Se fosse na Europa com energia elétrica, suja seria bem mais que o etanol, 30 gramas por quilômetro.